Oi, gente! Hoje vou responder a uma dúvida do Vanderli Tavares, que fez uma pergunta no Facebook sobre como enviar vídeos longos no WhatsApp. Então, Vanderli, a minha dica é baixar o aplicativo Vídeo Converter. Com ele dá pra diminuir o tamanho desse tipo de conteúdo antes mesmo de enviá-lo pra alguém. Pra usar é bem simples, viu? Depois de fazer o download, já com o aplicativo aberto, vá no ícone da lupa e selecione o vídeo que quer compactar. Depois, é só clicar em Convert. No menu Profile, escolha Manual e em Save To, indique o lugar que quer salvar o vídeo. Aí, em Container, uma dica é deixar na extensão 3GP. Vanderli, essa é a mais compacta, só que também é a que tem menor qualidade, tá? Pra terminar, toque em Start. Pronto! O app começa a compactar o arquivo que ficará salvo no lugar que você escolheu. Aí é só enviar pelo WhatsApp. Bom, é isso! Espero ter ajudado! E sempre que você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo nas redes sociais. Use a hashtag LuExplica que eu respondo tudo! Tchau! Tchau, 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 tchau!